E aí galera, beleza? Eu com vocês, aqui é a Caixinha, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série Na nova atualização aqui na companhia do Manny, fala aí Manny Fala aí galera, beleza? Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Tá chovendo, Manny, olha só de ganteira, mano Ah é, normal Um monte de ganteira Então galera, é o seguinte, eu tava aqui conversando com o Manny, que tá difícil a situação A gente passou muito tempo pegando esses peixes, inclusive eu nem passei os peixes deles, deixa eu passar aqui E tá complicado E aí a gente pensou, se a gente só pode comer coisa aquática, por que a gente não faz uma plantação aquática e vive dessa plantação infinitamente aquática, né Manny? Boa, exatamente Então vamos fazer, nós vamos atrás dos itens, peraí, parece que tá de noite Opa, tá de noite de volta, vamos dormir Voltando, voltando, voltando Vamos dormir, que a gente tem um longo caminho Nossa, olha quanto um mob Não, tô vendo Não, aqui ó, na frente Ah, sim, na frente sim, caraca Eu não sei por que eles spawnam tanto bicho aqui nessa versão, caraca, que loucura Pois é, tá spawnando pra caramba E eu não faço a mínima E aí galera, é o seguinte, deixa o like que é muito importante Compartilha a série com seus amigos Se inscreva nos canais, o canal do Bento vai estar aqui na descrição O episódio anterior foi lá no canal dele Passa lá pra você, confira o que aconteceu E marca os sininhos pro YouTube A notificação que tá difícil Tá complicado Opa, oi seus clientes, me dá flecha, eu preciso de flecha Aí, ui, ele dropou até o arco Dropou até o arquítio Tá encantado o arco? Não, tá Ai, que jeito que veio pro mundo Só o pau e a linha Não entendi mais, tudo bem O arco, tá só Olha o tataruga aqui Tá certo Só o pauzinho e a linha Só o pau da rabia Onde é que você foi de perdido de vista? Ai, aqui ó, tô aqui ó Pera, sua direita Sua esquerda, aliás Aí, pronto Pera, eu vou esperar Vou esperar se não a gente vai se perder Enquanto isso, botando aqui o... O shakes Aliás, deixa eu ver um negócio aqui Gráficos Eu vou aumentar esses shakes aqui, ó Pra ver se... Aí, pronto Agora sim o jogo ficou bonito De... 2080, galera Pesquisa aí Vocês vão ver a placa de vídeo que o Manny tem É mentira dela Tô contando segredos aí Revelando as... As riquezas ocultas Deixa eu ver aqui É, então se prepara já pra voltar Opa Escutou os zumbis aqui? Escutei Caraca, deve ter uma cavaleira sinistra aqui perto Mais ou menos isso Ou um spawn, né? Não se sabe O que é isso? Olha tudo de tartaruga aqui Caraca Olha o tamanho dessa ravina Nem renderizou pra mim Pra mim também não Credo Bugou, vambora A gente vai ser... Só porque a avilia... Só porque a avilia tá aqui Então, tô achando que a avilia tá aqui, mano Cadê? Não vai renderizar? Vixe Eu vou pular aqui nesse limbo Não, não pula não Como que a gente vai conseguir agora os itens que a gente ia pegar? Ih, você pegou invisível pra mim agora Sério? Agora voltou Agora voltou Agora voltou Nossa, galera Sinistro Aê, aê Tá aparecendo, tá aparecendo Boa Ih, você concentrou, né? Eu falei Era só se concentrar, mano Mentira Tava aparecendo não Deu ruim Agora eu subi de novo E agora? O que a gente faz? Acho que vai ter que reiniciar o mapa A few moments later Aê, galera Voltamos aqui E na verdade A gente teve que sair umas 500 vezes E atrás de novo Porque os negócios não estavam carregando E aí eu vim correndo pro lado de cá E olha o que encontramos, Manny Não acredito Não faço a menor ideia Você consegue ver as coisas agora, né? Carregou pra ti, né? Carregou Tá tudo certinho Beleza Beleza, então Boa Venha comigo Porque eu encontrei uma vila aqui do lado Olha, essa vila Ela tá na savana Mas ela não é com a árvore de acássia É com carvalho É porque ela tá na metade de dois biomas, viu? Ah, faz sentido Dois biominhas Ih, não tem Ah Uhul Deixa eu ver o que tem aí Ó, peguei Peguei de ferro Pegou tudo Um ouro Tinha duas picaretas Um ouro E dois peitorais Peraí Deixa eu passar esse negócio pra cá Esse aqui Pra mim Ahn Deixa eu ver Eita Era pra mim ter esvaziado O meu inventário E não esvaziei Esqueceu Esqueci Porque olha só Tomara que aqui tenha batata Ah, é Tem que ter Deixa eu ver Tomara Ah, beterra Nossa, que legal a beterraba, cara Que delícia de beterraba Essa pressão tá muito bonita Ó, tá pegando cenoura aqui Sim, a beterraba tá A beterraba tá parecendo morango Eles poderiam trocar, né? Beterraba com morango É É, verdade Ia ficar bem delicinha Tá Além disso que a gente vai ter que pegar aqui Nós temos que pegar outra coisinha também Achei batata Eu esqueci de te falar Que nós precisamos O que? Bastante areia Ah, pra vocês É claro Boa Eu vou pegar areia ali já Tá Eu tô fazendo uma pack Vai ir pra aí? Tem Tá, beleza então Vamos lá Vamos pegar Acho que hoje Olha, cada um tem que pegar uns 4 packs Por aí Os 4 packs ou mais Vou até jogar essas espadas de pedra É, ou mais E vamos pegar todas as areiazinhas Ah, poderia ver se tem algum templo aqui Não tem nenhum templo aqui? Deixa eu ver Boa Dá uma olhadinha por aí Boa ideia Deixa eu ver se tem um tipo zítio aqui Do outro lado Porque a gente tá atrás de tudo Que vai matar a nossa fome Vai que lá dentro tem alguma coisa também Que nos ajude Uma batata Eu já peguei batata Já pegou batata? Como? Já 19 Porque tinha no canteiro lá do lado da beterraba Ah, nessa vila tinha batata? Sim Nossa, então Eu te falei Não escutei Porque geralmente é assim É As vilas tem trigo e beterraba Trigo e cenoura Trigo e batata Nunca tem dois ao mesmo tempo É porque é snapshot, né? Mudar Acho que ele bugou Será que não é duas vilas juntas Uma do lado da outra? Hum... Não sei Aí seria metade dela Seria de... Savana É, metade seria de savana E a outra metade de floresce normal É Hum... Tá Eu tô vendo se tem algum tempo pra... Olha, achei outra vila Sério? Eu já vou aí, peraí Sério? Achei outra vila Olha aí Explora aí o que tem Beleza Tô indo lá Olha se tem cartógrafo aí Caso a gente consiga um mapa aí Pra ir procurar a mansão depois Ah, verdade Vê se nesse aí tem cartógrafo Porque eu vi o carinha de roupinha branca Nesse... Nesse coisa aí Eu acho Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui Vê aí Não se esqueça que pra pegar qualquer tipo de mapa A gente vai precisar de muita folha Muito esmeralda Muito, muitos É, muitos, muitos Seria bom se a gente encontrasse, sabe o que? Os novos mobs Os saqueadores Porque eles tem tipo 70% de chance de dropar cada um Uma esmeralda Nossa É, pra fazer as trocas seria muito bom É, tem no cartógrafo aqui Tem? Tem Nossa, armou então Nossa, peraí Mudou a pedra Caraca, olha só como é que a pedra tá diferente do arenito Sério do arenito? Nossa, sim Tá muito diferente Achei batata Eu não vi ainda A batata tá parecendo É carne, meu Assado Olha Aqui tem batata e cenoura Eles realmente estão tipo Juntando duas comidas ou mais Sim, lá também tinha Eu vou jogar esse pão fora Que eu não posso comer pão aqui Só depois que eu plantar lá Debaixo da água Ah, é verdade Não pode comer Eu só tenho mais um peixe Eu só tenho mais um peixe Ah Nossa Pera, tem tudo aqui Tem trigo Tem beterraba Tem cenoura e tem batata Tu acredita? Não, a outra também tinha Sério? Sim Nossa, eu não sabia disso Agora eles colocaram todos os tipos de plantações Nossa, que hora É, muito bom, cara Finalmente, né? Finalmente mesmo Ah, encontrei essa vila aí No deserto Achou? Boa Sim Eu tô vendo o seu encontro É... Ferreiro aqui Ih, outra coisa Se tiver... Isso Achei aqui, ó É que eu tô pensando Um lugar à frente É... Tem as bibliotecas Pra gente pegar livro Pra fazer a mesa de encantamento Sério? Boa Ai, tô sendo trocado por aranhas gigantes Sai Sério? Peraí, já tô indo É... Caraca, tá cheio de mob, Cassis Nossa Eu já tô ficando pra dormir agora Sabe o que é pior? Eu tô com o meu vitário cheio Caraca Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Tô me atirando aqui Muitas flechas Passa... Nossa, gente Surtando a urrela Vamos voltar pra casa Tá, 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 tá Deixa eu olhar pra cá Cadê você? Aham Tá aqui, ó Vamos A casa é pra... A casa é pra onde agora? Ah... Ah... Já sei Vamos se matar Vamos se matar Boa Aí a gente tem Equipe Venture Ah, é verdade Vou chegar aqui, ó Borte, então Vou chegar aqui nesse Creeper Quer a morte do Creeper? Só vem comigo É Double kill Double kill aqui, ó Se não matar tem outro Nossa Senhora Caraca, velho Creeper forte, hein? Tá louco? Nossa Ficou tudo preto Aí, já dorme Dorme, dorme, dorme Boa Caraca, velho Nossa, exploração hardcore, galera O Creeper tá matando com uma explosão Tomei cuidado aí, hein? Mas Seguinte Depois dessa descoberta De que as vilas Tipo, tá... Tão plantando de tudo Armou Porque a gente nem teve que... A gente nem, tipo, teve muito trabalho Porque a gente queria batata A gente encontrou batata de primeira Então, a gente vai fazer o seguinte A gente vai continuar construindo No episódio do menu O link vai estar aqui na descrição Passa lá pra conferir Deixe seu like É muito importante Compartir o vídeo com seus amigos Se inscreva nos canais Pra receber os próximos vídeos Marque o sininho E dá um tchau pra galera Falou, galera Muito obrigado a ter assistido E até o próximo vídeo, então Falou É isso aí, galera Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui Até o próximo vídeo Fui Falou